Os passageiros sentiram quando alguma coisa bateu no avião. Minha filha estava na janela e de repente ela ouviu sair fogo, né? Foi quando freou o avião e ela disse, ai mãe, saiu fogo aqui. É bem assustador, terrível. O avião ia de Goiânia para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eram 10h30 da manhã, começava a decolagem, quando um pássaro ou vários entraram pela turbina. O voo foi cancelado e a aeronave retornou ao pátio. Procedimento recomendado, não vale a pena correr qualquer risco, não vale a pena você verificar o estrago durante um voo. É realmente a medida cautelar e medida que deve ser parabenizada do piloto ter retornado a aeronave. Mecânicos trabalharam na turbina durante todo o dia depois do acidente. O conserto pode custar um milhão de reais, valor geralmente coberto pelo seguro. Os passageiros foram reembarcados em outros voos com muito atraso. Desde as 10h32, exatamente, está na mesma situação. Estão parados na fila aqui e ninguém resolve nada. Segundo a Latam, havia 164 passageiros a bordo. Muitos foram acomodados em hotéis de Goiânia até o próximo voo. Os mais apressados viajaram de táxi, pago pela companhia aérea, até Brasília e de lá seguiram para São Paulo. O pássaro que entrou na turbina da aeronave pode ter sido um quero-quero. Há muitos na área do Santa Genoveva. Pombos e urubus também podem ser vistos. Uma lei de 2012 proíbe lixões, centrais de alimentos e estações de tratamento de esgoto a menos de 20 quilômetros da pista de aeroportos. Goiânia tem tudo isso. A SEASA, por exemplo, está a poucos metros do Santa Genoveva. Nós temos, ou seja, vários órgãos de administração pública ou entidades públicas, além das privadas também, que não deveriam estar nessa área. Ou então, se estivessem agindo, deveriam comprovar que estão fazendo o controle desses resíduos para evitar a atração dessa fauna aviária, que realmente é um risco grave para a aviação. Obrigado.